Alô você, concurseiro de todo o Brasil, um prazer mais uma vez tê-lo em nossa companhia, galera. Sou o professor fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E hoje, galera, dando continuidade ao estudo de conjuntos, vamos falar sobre relações de inclusão. Nós já conhecemos o que é o conjunto, a diferença entre elemento e conjunto, e agora vamos ver o que é essa relação de inclusão. Então vem comigo aí, galera. Vamos lá, falando sobre relações de inclusão. Qual é a proposta da nossa aula hoje, galera? Ao final dessa aula, você precisa saber identificar conjunto de elemento, quando que um conjunto se torna um elemento, e quais são as simbologias, os símbolos de comparação que existem entre eles. Tranquilo? Se você souber isso ao final da aula, valeu 10. Beleza? Então vamos lá. Relações de inclusão, gente. Veja bem. O que é inclusão? Dizer que um conjunto está incluso em outro conjunto. O que quer dizer isso? Quando eu falo que um conjunto está incluso dentro do outro, eu quero dizer, em palavras mais simples, que esse conjunto está dentro do outro. Usando como exemplo essas duas canetas, vermelho e preto, eu posso fazer o seguinte. Se eu digo que o vermelho está incluso no preto, eu quero dizer que o vermelho está dentro do preto. Professor, o que é estar dentro? Quando eu digo que um conjunto está dentro do outro, eu quero dizer que todos os elementos desse conjunto estão presentes no outro conjunto. Todos os elementos. Veja bem que a palavra é muito clara. Todos não é alguns. Não pode ficar nenhum elemento de fora. Todos os elementos de um conjunto estão dentro do outro. Aí eu digo que um está incluso no outro. Beleza. Bom, essa inclusão, nós vamos usar uma anotação, que é essa simbologia aqui. Na verdade, nós temos quatro simbologias. Então, eu vou fazer um resuminho aqui para você, para você entender bem esse processo. Primeira coisa que eu quero que você entenda é saber identificar quando que um conjunto é maior ou menor que o outro. Então, um conjunto em relação ao outro, com relação à quantidade de elementos, veja bem, um conjunto comparado com o outro, em relação à quantidade de elementos. Ele pode ser maior, ele pode ser menor, ou ele pode ser igual. Primeira coisa que você tem que entender. Professor, o que quer dizer maior, menor ou igual? Maior quando ele tiver mais elementos que o outro. Menor quando tiver menos elementos que o outro. Igual quando a quantidade de elementos for a mesma. Beleza? Então, observem que eu estou falando em quantidade de elementos. Não se os elementos são ou não iguais. Beleza? Um conjunto é maior que o outro quando ele tem mais elementos que o outro. Um conjunto é menor que o outro quando ele tem menos elementos que o outro. E ele vai ser igual quando tiver a mesma quantidade de elementos. Então, a nossa associação aqui e agora é em relação à quantidade de elementos. Beleza? Bom, então eu vou pegar como exemplo alguns conjuntos aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, um conjunto A. Um, dois, quatro e cinco. Eu tenho um conjunto B com os elementos. Dois, três e quatro. Observem aqui o seguinte. Quantos elementos tem o conjunto A? Quatro elementos. Quantos elementos tem o conjunto B? Três elementos. Então, A é maior que B. E, por sua vez, B é menor que A. Professor, a ordem importa? Importa. Como a gente vai ver daqui a pouco, o símbolo que eu utilizo está associado à ordem estabelecida. Uma coisa é eu comparar A com B. Outra coisa é eu comparar B com A. Então, se é A com B, eu estou comparando, nesse caso aqui, um conjunto maior com um conjunto menor, porque A tem mais elementos. Então, A é maior que B. Se eu estiver comparando B com A, aí inverteu a ordem. Agora é um conjunto menor com um conjunto maior. Ok? E isso é importante na hora de eu escolher a simbologia de associação, porque ela está diretamente associada a se um conjunto é menor ou maior que o outro. Beleza? Por isso que eu estou fazendo essa referência. Bom, vamos lá. Agora eu vou colocar os símbolos que a gente usa na relação de inclusão. Então, relação de inclusão. Relação de inclusão. Nós vamos fazer uso de quatro símbolos. Quatro. Eu vou colocar os quatro e o nome que nós atribuímos a cada um deles. O primeiro símbolo é o C assim, ó. Esse cara aqui, esse símbolo quer dizer está contido. Está contido. O C, o segundo símbolo, é o mesmo C, só que cortado. Esse símbolo quer dizer não está contido. Beleza? Terceiro símbolo, o C voltado para trás. Esse símbolo quer dizer contém. E o quarto e último símbolo é o C voltado para trás, só que cortado, que quer dizer não contém. Agora vamos entender em que situação eu aplico um ou aplico o outro. Tá? E o que quer dizer um e o que quer dizer o outro. Observem assim, gente. Esses dois primeiros eles são usados em uma situação e esses dois de baixo são usados em outra situação. Mas uma coisa eles têm em comum. Esses dois aqui que é o está contido e o não está contido, eu vou usar quando quando for comparado um conjunto menor em relação a um maior. Observem, nesse exemplo que eu dei seria de B para A. B em relação a A, porque B é menor que A. B tem três elementos, A tem quatro elementos. Então, esses dois símbolos eu uso toda vez que eu estiver comparando um conjunto menor com um conjunto maior. Beleza? Lembrando que a palavra menor e maior está associada à quantidade de elementos. O que tem menos elementos é menor. O que tem mais elementos é maior. Por isso, B menor que A. Beleza? Esses dois últimos, contém e não contém, eu uso quando a relação de comparação é o seguinte, é o maior comparado com o menor. Aí, eu uso um desses dois símbolos. Sempre que for do maior para o menor, ou contém ou não contém. Sempre que for do menor para o maior, ou está contido ou não está contido. professor, e se eles forem iguais na quantidade de elementos? Se eles forem iguais na quantidade de elementos, eu uso também o está contido ou não está contido. Ok? Se forem iguais na quantidade de elementos. Beleza. Agora que eu tenho essa situação, que eu já sei quando usar um e quando usar outro, vamos ver qual deles usar. Beleza? se eu tenho um conjunto menor em relação a um maior, nesse exemplo que eu dei, vou pegar até um outro conjunto C aqui, vou colocar aqui um conjunto C 1 e 2. 1 e 2 não. É, 1 e 2. 1 e 2. Deixa assim. Beleza? Então, C é menor ainda, né? O A tem 4, o B tem 3 e o C só tem dois elementos. C é o menor dos três. Beleza. Vamos aqui. Eu quero comparar B com o conjunto A. Observe. Primeira coisa que você tem que olhar. B é menor ou é maior que A? Professor, B é menor que A. Se B é menor que A, então estou em um desses dois aqui. Agora, outra coisa que eu preciso observar é o seguinte, todos os elementos do conjunto B que é o menor aparecem no maior? Todos eles? Vamos lá? O 2 aparece, o 4 aparece, mas o 3 não aparece. Então, nem todos os elementos aparecem. Então, o que eu posso dizer do B em relação a A? Que o B não está contido em A. Ou seja, em outras palavras, nem todos os elementos de B estão presentes em A. alguns estão, mas não são todos. Então, não está contido. Eu só posso dizer que está contido se todos os elementos estiverem. Beleza. Agora, eu vou comparar C com A. C com A. Observem, C tem quantos elementos? 2. E o A? 4. Então, C é menor que 4. Então, estou comparando menor com maior. É um desses dois. Agora, vamos lá. todos os elementos de C aparecem em A. O 1 aparece, o 2 aparece. Então, todos os elementos do conjunto C aparecem no conjunto A. Tranquilo? Todos, gente. Então, eu digo que C está contido em A. Beleza? Professor, a palavra está contido é uma garantia que todos os elementos estão presentes no outro conjunto? Exatamente isso. Quando eu digo que um conjunto está contido no outro, eu estou dando a garantia, a certeza que todos os elementos desse conjunto estão presentes no outro. Se é B está contido em A, quer dizer que todos os elementos de B também são elementos de A. Professor, e se acontecesse o inverso também, se o exercício falar assim, que B está contido em A e que A está contido em B, pode acontecer isso? Pode, já caiu várias vezes isso em concurso. Quando eu digo que o preto está no vermelho e o vermelho está no preto, o que eu quero dizer? Que eles são iguais. Porque se tudo que é preto está dentro do vermelho e tudo que é vermelho está dentro do preto, só existe uma possibilidade disso acontecer, se eles forem iguais. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lark e com muito prazer eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula, essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAConcurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na LAConcurso, fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto para o concurso do BAMPARÁ 2024 e 2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta, absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da LAConcurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor de investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado, pagamento único de apenas R$199,90, você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da LAConcurso. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.